E a importância que tem o PT, a importância que tem o PT hoje, para nós hoje, é uma grande potência que nós temos a nível nacional, entendeu? Nós queremos que hoje, na política pública, queremos que avance mais, que o partido tenha mais um respaldo mais avançado com seus filiados e um grande apoio que a gente tem sobre o nosso governo, que está aí. Então, nós queremos uma felicidade muito grande e nós vamos querer, nesse mandato agora, desse 2014, esses quatro anos de mandato, queremos que nós samos, todos os partidos, partidos trabalhadores, tenham mais respaldo, mais trabalho, mais garra, para que nós podamos continuar com essa luta. Legenda por Sônia Ruberti